No Dia Mundial do Meio Ambiente, é importante que nós entendamos dois cenários distintos e complementares. Valorizar as conquistas no âmbito da Organização das Políticas de Transporte Brasileira e refazer os compromissos. Compromissos de aceleração, de antecipação de futuro, compromissos de fazer cada vez mais e melhores a estruturação de programas, ações e práticas resilientes no contexto da Organização da Infraestrutura de Transporte Brasileira. Resiliência, antes de mais nada, é fortalecimento de estratégia, fortalecimento de caminho, definição clara de passos a serem dados no sentido da proteção das pessoas, da proteção da capacidade produtiva do Brasil e da garantia de que a logística brasileira e a infraestrutura dos transportes vai continuar ligando os destinos, as cargas, mas também a esperança e os sonhos. Os propósitos do Ministério dos Transportes são lícitos. Prover infraestrutura, melhorar a capacidade produtiva do país, ligar o país nas suas várias áreas, prover a capacidade de deslocamento das pessoas, das cargas e das possibilidades. E o mandato do Ministério do Meio Ambiente, da mesma forma, é lícito e necessário pensar a adaptação do clima, a defesa dos biomas, a defesa da biodiversidade. A soma desses dois propósitos constrói uma política pública transparente e forte. As respostas para aprovimento de infraestrutura e de política pública precisam considerar essa pauta. Essa pauta é uma pauta de todos nós e o Ministério, em todas as suas áreas, com a participação de todas as secretarias, com respeito aos povos, aos territórios, está fazendo essa construção de uma maneira franca, honesta, sincera e transparente.